Galera, é o seguinte, eu tenho um trailer pra mostrar aqui para vocês. Isso mesmo, galera. Um canal do YouTube que se chama PlayStation postou um trailer em seu canal do YouTube do novo remake de Silent Hill 2, tá, galera? Caramba! Isso mesmo, pessoal. E vai ser nesse vídeo que eu e vocês vamos estar reagindo e fazendo análises completas de todas as informações que forem aparecendo aqui nesse novo trailer do remake de Silent Hill 2, tá, galera? Então eu espero realmente que vocês gostem desse vídeo e sem rolações, te exporam. E olha lá, hein, galera. Já começou aqui, então vamos ver como que vai ser, beleza? Eita, tá? PlayStation. Konami, boa! Beleza, tá, vamos ver como vai ser. James? Mel? Tá? Alguma coisa aconteceu com você? Depois que nos separamos naquele longo corredor? Quem é essa mulher? Você está me confundindo com outra pessoa? Caraca, que gata. Brincadeira. Eita, olha o trilho sonoro, mano. Você sempre foi tão esquecido. Lembra daquela vez no hotel? Putaria? Mentira, brincadeira. Ah, ela. Você está gravando de novo? É a esposa dele, né? Do personagem principal, que o nome dele é James, é isso? Não sei por que, mas adoro isso aqui. Caraca. É tão pacífico. Tá, o nosso personagem. Caraca, os gráficos, mano, é Ray Trace, mano. Com shaders? No meus sonhos inquietos, vejo aquela cidade. A cidade de Trente Rio. Você prometeu que me levaria lá novamente em algum dia. Cheio de monstros lá. Mas você nunca fez isso. Bem, estou sozinho agora em nosso lugar especial. Que é esse lugar aí, né? Cara, olha a trilha sonora. Passa com a arma na cabeça deles e explodir. Que é esse, cara? E você não pode matar os monstros? Você pode se presbatar alguém por causa da madeira como essa pessoa olhou pra você. Ué. Que é esse cara, mano? Caraca. Você deveria ver seu rosto, Steve. Ah, o nome dele é Steve? Ih, quem é essa menina? Desculpe, Laura, mas não posso deixar você correr por aqui. Você pode se machucar. Machucar de quê? Ah, dos monstros. Esse lugar é diferente do que eu me lembro. Caraca, mano. Ih, se matou? Caraca, olha como é que tá, mano. Acho que ela não está mais aqui. Ou seja, ele tá bonito, hein? Beleza. Ó, a jogabilidade. Essa cidade inteira. Talvez seja melhor se você simplesmente sair daqui. Caraca. Olha, mano. Você tem razão. Você disse que levou tudo. Você disse que levou aquela fita de vídeo que gravamos. Como você sabe disso? Não é a esposa dele? Você não é a Maria? Eu não sou a sua Maria. Mano! Caraca! Olha o seu celular. Mano, eu quis acionar esse jogo. Então você é Maria? Eu sou. Se você quiser que eu seja. Como você sabe sobre Maria? Você vê isso também? Para mim é sempre assim. Mano, a história de Assassin's Creed 2 é muito confusa, cara. Eu nunca joguei. Então eu não sei como que é a história, velho. Mano do céu. Que bagulho louco, velho. Tá bom. Não importa quem eu sou. A fita. Que é quando eles gravaram juntos. Caraca, mano. O jogo tá bem bonito, hein? Realista. Estou aqui para ajudá-lo, James. Ah, o nome dele é James, então. Não é Steve. Ou tem só pronome no Steve, no caso. Veja. Eu sou real. Acabou. Resumidamente. Entendi. Pau. Mano do céu, tá? Ó, é bem confuso. Eu não sei literalmente a história do Silent Hill, mas caraca, velho. Não tem mais nada, né, mano? Não, não tem mais nada. Ah, aqui ele mostrou aqui a data de lançamento. Dia 8 de outubro de 2024. Caraca, mano. Só para Playstation 5. Tá bem, né? Um jogo pesado pra caramba, né? Mas, caraca, mano. Ô, pelo amor de Deus, mano. Que que... Meu Deus do céu. Que história maluca é essa, mano? Mas o jogo tá bem bonito, mano. Tá bem realista, mas... Caraca, mano. Nossa, mano. É bem difícil de entender, mano. Porque, cara, eu nunca joguei Silent Hill, então, mano. É bem difícil de entender. Mas, caraca, mano. Ô, sensacional. A trilha sonora realmente foi muito bom mesmo. É o trailer da história do jogo em si, da jogabilidade. Como que será mesmo quando realmente o jogo for lançar, beleza? Mas, enfim, galera. Eu consegui terminar de reagir. No caso, assisti o trailer aqui com vocês. Agora eu vou estar analisando todas as informações que apareceram aqui nesse trailer, beleza? Então, bora fazer a análise completa. Bom, galera. Já voltamos aqui. E com vocês para ver, já estou aqui já na tela aqui do trailer. Então, beleza? Então, bora começar a analisar. Bom, aqui no início mostra não muita coisa até. No caso, mostra essa mulher aqui que parece a Maria, né? No caso, só que não é, entre aspas, a Maria do James. É do nosso personagem principal. Isso aqui eu já não entendi nada. Mas, sei de uma coisa. Essa mulher é gata. Beleza, então. Continua. Estava tendo esse diálogo do caralho e tudo. Aqui realmente apareceu a Maria, que é a esposa do James, no caso. Que eles estavam numa casa que é lá em Silent Hill, no caso. Então, ele foi lá e visitou essa casa. No caso, o hotel, né? Parece que é um hotel mesmo, sabe? Então, bom. Isso aí eu já não entendi muito bem. Porque ele voltou, no caso, né? Ele voltou naquele lugar. E eu não sei o que aconteceu em si com a esposa dele. Eu acho que a esposa dele morreu, se passa. Sei lá, não sei o que aconteceu. Se a esposa desapareceu, se foi sequestrada. Eu não sei muito... É... Eu não sei muito sobre a história, eu senti. Mas aqui, ó. Você prometeu que me levaria lá novamente algum dia. Então, tipo... Ia levar ela lá de novo pra essa cidade, Silent Hill. Que não tem ninguém, literalmente. Só esses dois, né? No caso. Mano, é muito estranho mesmo. E esse aqui é o lugar preferido deles, né? O lugar especial, que ela citou também. Apareceu esse carinha loucão aqui também. Com uma arma, com um revolver aqui. Que eu não sei quem é esse cara. Mas, enfim. Apareceu ele. Não sei se vai fazer alguma importância. Ele vai lá. O James encontra essa menina aqui, no caso. Que eu não sei quem é essa menina aqui, né? No caso. Que é a Laura, né? No caso, o nome dela. Não sei se é a filha dela. Se é uma criança que ele achou aleatoriamente, né? No caso. Depois, vai lá. Mostra mais cenas. Mostra ele conversando aqui com o cara. Mostra bem aqui uma parte aqui. Onde mostra aqui um barulho de... É... Gru rindo, né? No caso, um monstro aqui, né? Não sei muito bem. Porque tem vários bichos aqui, né? Claro. Depois, vai lá. Avança. Depois, ele questiona se realmente é a Maria. Mostra aqui essa parte também aqui, ó. Aqui desses ventiladores. Nossa. É realmente bem estranho mesmo, tá gente? Nossa Senhora. Beleza. Depois, parece aquele escondido. Aquele colocando a fita de gravação. Que é naquele mesmo lugar onde ele tava junto com a esposa dele, né? No caso. Que é a Maria. Então, vai lá. E eles ficam tendo esse diálogo com essa mulher aqui estranha. Que eu não sei quem é essa mulher aqui. No caso, é a Maria, né? Eu sei. Mas não é a Maria, né? Ela fala que eu não sou só a Maria. Mas se você quiser que eu seja... Mano, eu não entendi porra, viu? Mas, enfim, galera. É bem estranho mesmo. Pra quem é viciado em Silent Hill. Principalmente no 2. E com essa história, por favor. Comenta aí embaixo. Porque eu não sei de nada, mano. Mas eu tô muito bogado pra poder jogar esse jogo. Porque acredito que o remake vai explicar tudo. Como que é a história em si. Já do Silent Hill 2 remake, tá galera? Mas, bom gente. É o que eu consegui realmente analisar aqui com vocês, tá gente? Não tem mais nada que eu possa analisar aqui. E mostrar pra vocês, tá? Bom gente. É o que eu consegui realmente analisar. E reagir com vocês aqui o trailer, beleza? Então, galera. Esse foi o meu react. E um pouco da mais no completo aqui. Desse novo trailer aqui. De história do remake. De Silent Hill 2. Bom gente. Esse foi o vídeo pra realmente que vocês tenham gostado. Galera. Esse foi o meu react. E um pouco da mais no completo aqui. Desse novo trailer aqui de remake. Do Silent Hill 2. Isso mesmo que você acabou de ouvir. Galera. Durei demais. Seja esse novo trailer. Realmente foi muito. Mas muito bom mesmo. Consegui analisar bem aqui. Mais ou menos. Porque eu não entendo muito a história aqui do Silent Hill 2, tá? Eu nunca joguei. Mas eu conheço perfeitamente esse jogo, né? As cenas dele e tudo. Só que eu não sei muito da história em si do jogo. Mas eu acredito que no remake. Quando eu lançar. Vai explicar bem a história do jogo. E se você já sabe pelo menos o resumo da história. Por favor. Comenta aí embaixo, beleza? E já que você vai comentar o que você sabe já em si do jogo. Comenta aí também o que você achou do meu vídeo. E também desse trailer, beleza? O que você achou disso tudo no geral. Beleza, gente? Mas. Enfim, galera. Espero realmente que vocês tenham gostado desse vídeo. E se você gostou. É claro, né? Já deixa o seu like. E inscreva-se no canal. Ativa o sininho de notificações. Para saber nenhum conteúdo que eu estou postando aqui no canal do YouTube. Eu posto vídeos de segundas, terças, quintas e sextas-feiras. Às 17 horas e 45 minutos. E eu faço lives de quartas, sábados e domingos. Às 3 horas da tarde, beleza? Então eu peguei esses dias das semanas. E os horários que você não vai se empreender. E também, gente. Compartilhe esse vídeo para qualquer pessoa que você conheça. Que vai se ajudando demais. A mim. E principalmente pelo futuro do canal. E também, gente. No link na descrição. Vai estar minhas redes sociais. Canal se passei. Seu meu servidor do Discord. E todas as coisas. Link na descrição. Bom, gente. Já falei tudo. Esperamos que vocês tenham gostado desse vídeo. E se tiver mais algum vazamento. Mais alguma coisa. É com certeza que eu vou trazer a parte 2 desse vídeo aqui, beleza? Mas é isso, galerinha. A gente se vê no próximo vídeo. Então, até mais. Falou. E até a próxima. Um beijo bem cá. Eu fui. E falou. É nóis. Um beijo bem cá.